Aqui é o Verlando, presidente do Centro Acadêmico de Geografia da Universidade Federal do Piauí, e mais uma vez, né, agradecer esse momento por estar aqui compartilhando novamente esse trabalho com vocês, e ao longo do mês de maio, né, de 2020, em comemoração ao Dia do Geógrafo com atividade remota, né, a decorrente da pandemia, a coordenação do curso de geografia e o Centro Acadêmico, né, estamos promovendo atividades distintas, né, como forma de refletir o cenário atual da ciência geográfica, que está inserida nesse contexto. Então, já tivemos três webconferências, com os professores, né, André Escabelo, aqui da Universidade Federal do Piauí, o professor José Palhares, da Unifap, a professora Juliana Ramalho, né, nossa última live de quinta-feira, da UFG, e hoje, né, teremos a nossa quarta webconferência. E a nossa preocupação é justamente proporcionar aos participantes das atividades um momento de diálogo e reflexão nesse período de hashtag Fica em Casa. Então, seguindo o nosso cronograma, a webconferência de hoje, ela tem como título, né, as reflexões sobre a contribuição das expedições geográficas no campo da geografia física, e ela será proferida pelo professor Valdemir Lima dos Santos, que é bacharel em geografia pela Universidade Federal do Acre, mestre em ecologia e manejo de recursos naturais pela mesma instituição, e doutor em geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor da Universidade Federal do Acre e atua principalmente, né, nos seguintes temas, hidroecologia, geomofologia e biogeografia. É líder do grupo de pesquisas, estudos em geomofologia e dinâmica de bacia hidrográfica, geodinâmica. Então, quero acrescentar que durante a webconferência, nós não estamos recolhendo, né, as perguntas e questionamentos e outros comentários exclusivamente pelo chat do YouTube. E serão repassados ao final para o professor Valdemir. Então, professor, bem-vindo, boa tarde para você, né, para nós já é boa noite. Seja bem-vindo, né, mesmo que virtualmente ao Piauí, mas seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Pois é, eu que agradeço, obrigado, viu, pelo convite, né, quero de pronto agradecer o convite formulado pelo Cajel, pela coordenação do curso de geografia, inicialmente convidado pela professora Iracil de Moura, né, que é uma grande amiga também. E eu que me sinto honrado de estar aí, mesmo que virtualmente, que essa é a tônica atual, né, fazer o quê? E espero que todos gostem da nossa palestra, é uma palestra que foi preparada pela primeira vez para ser dada exclusivamente para vocês mesmo, né, espero que gostem, e vamos ver, vamos contribuir com o dia do geógrafo de vocês, né, nós que somos geógrafos, de pronto já também parabenizá-los pelo excelente evento, né, pelas excelentes palestras que estão sendo dadas, né, quem não assistiu, recomendo que assista as demais, se bem que tem essa aí, só a da professora disse, né, mas acredito que deve estar disponível, então, agradeço aí de pronto a você, Verlândia, o professor Ícaro, a professora Bartira, que é coordenadora do curso, não é isso? E todos os colegas daí da UFPI. Ok, muito obrigado, então, você pode já começar, né, você vai colocar um slide para a gente, então, qualquer coisa, vou estar aqui disponível para lhe ajudar, tá ok? Obrigado, obrigado, ok. Deixa eu ver aqui, tá para o início. Pronto, é só você maximizar agora o slide para a gente, professor. Ok, certinho aí? Certinho, fique à vontade. Bom, como o Verlândia colocou no início, né, nós temos uma apresentação a fazer sobre um trabalho que nós desenvolvemos aqui na Universidade Federal do Acre, né, no curso de Geografia, que é sobre as expedições geográficas, né? Uma atividade acadêmica, científica, didática, né, que tem um alcance muito grande quando a gente fala, por exemplo, de metodologias aplicadas ao ensino da geografia, né? Então, como nós começamos as expedições aqui, né, sobre a minha coordenação ainda no ano de 2015, e já fizemos três expedições Brasil afora, eu vou levar, então, as nossas experiências aos colegas do Piauí e também a todos que estão assistindo a nossa live, né, para que, de fato, seja uma atividade que venha fazer parte do currículo, do curso de Geografia no Brasil e que a gente retorne com atividade tão importante que são as expedições, né? Então, eu trago um tema aí denominado Reflexões sobre a Contribuição das Expedições Geográficas no campo da Geografia Física, trouxe um pouco para o lado da Geografia Física, porque quando se trata de paisagem e o que mais se observa, por exemplo, um aluno que sai do Acre numa bacia sedimentar para visitar outras áreas do país, o que mais chama a atenção são as paisagens geológicas e geomorfológicas, não que as outras áreas da Geografia também não sejam contempladas, né? Mas aqui, essa é, vamos dizer assim, o foco principal, e eu diria que pela própria formação dos professores que fazem parte das expedições, ou que fizeram parte até agora dessas três expedições que fizemos, né, trazem como sendo área de trabalho, então a gente acaba focando mais nessa parte da Geografia Física e espero que a gente consiga fazer o link também, né, com a geografia dita, a Geografia Social, né? Bom, vamos lá. Começar a falar de expedição geográfica, não tem como não lembrar desse grande geógrafo aí, né, que a gente pode chamá-lo de geógrafo, que é o Alexander von Humboldt, né, para muitos Humboldt, para outros Humboldt, né, que viveu entre 1769 e 1859, então foi um grande geógrafo, viajante, né, naturalista, né, realizou viagens de observação e registro de fatos, trabalhava com a descrição, era ótimo desenhista, né, fez vários inventários, usou muito a cartografia para isso, então a geografia, eu diria que o Humboldt, junto com o Ritter, Karl Ritter, são os dois considerados os pais da geografia moderna, né, o Ritter mais com a parte social e o Humboldt mais com a parte física, natural, né, é um aristocrata, prussiano era, né, nasceu na Prússia, né, teve influências de Newton, não é para menos, né, Kant, né, Goethe, Schelling, Werner, Houghton, ou seja, grandes autores, grandes pensadores, né, que traziam o mecanicismo, o romantismo junto a isso, né, que dava uma visão de cosmos, né, de integração entre os elementos da natureza. Então, foi uma, de certa forma, uma contribuição muito grande que o Humboldt deixou para a geografia, né, porque ele, nessa tentativa de explicar a diferenciação das paisagens, a diferenciação de lugares, né, acabou trazendo para a gente um conceito de paisagem geográfica, né, que reflete essa integração infinita dos elementos da natureza, né, e o Humboldt, ele viajou muito, né, foi um expedicionário, né, que trouxe muita, muita contribuição para a geografia, por exemplo, para o Brasil, isso só foi possível a partir de 1808, né, quando a coroa portuguesa definitivamente abriu os portos para o resto do mundo, mas ele percorreu, antes disso, toda a América Espanhola, né, então ele percorreu a Venezuela, Cuba, Colômbia, o Equador, né, Cuba mais América Central, o Peru, e também o México, né, então tem vários escritos do Humboldt, onde ele traz essa forte contribuição no desenvolvimento metodológico na geografia, dita geografia científica, né, essa já do final do século XIX, particularmente para os estudos de natureza, principalmente da geografia física, então é um camarada que deve sempre ser lembrado pelas importantes obras que ele também escreveu, né, e que foram objeto de suas, que foram resultado das suas viagens, né, então tem entre elas o Quadros da Natureza, que foi uma viagem, um produto que ele fez em viagem para a América do Sul, América Espanhola, isso lá no final do século XVIII, início do século XIX, a geografia das plantas, que foi muito utilizado por biogeógrafos, né, o próprio Carlos Leneu usou muito, né, que é um produto de suas viagens à América Espanhola também, um outro livro que aí tem cinco volumes, que é o Cosmos, né, traz toda uma compilação sobre a produção existente, né, por parte do Humboldt, o que ele fez, né, todo o trabalho realizado por ele, e o terceiro seria Cuba e o Reino de Nova Espanha, né, em 1811, e hoje o atual México seria Nova Espanha, antigamente, né, que é produto de viagens àquela região. Então, só a partir de 1908, foi que, com a transferência da família portuguesa, real portuguesa, para o Brasil, iniciou-se as expedições científicas dentro dessa região chamada Brasil, sem ser a parte destinada à Espanha, né. Então, mas mesmo assim, todos esses trabalhos trouxeram uma contribuição muito grande para a geografia e deu a ele esse título de pai da geografia moderna, junto com o Carl Ritter. E aí, a gente dando uma pesquisada, né, sobre essa questão das práticas na geografia, a gente sabe que a geografia, ela possui uma parte prática muito importante, né, nós fomos buscar alguns trabalhos, o trabalho que pudesse explicar um pouco mais sobre isso. É lógico, né, isso já está bem convencionado de que a pesquisa de campo ou o trabalho de campo ou a expedição que vai a campo, ela é de importância fundamental para o avanço no ensino, na pesquisa, né, na extensão também para quem trabalha dentro das universidades, como nós, né, e favorece bastante a aprendizagem da geografia, além do peso, né, histórico que o trabalho de campo, a pesquisa de campo tem no pensamento geográfico. Então, mas, ao longo do tempo, infelizmente, com algumas reformas na própria geografia, né, esse procedimento, ele foi quase que abandonado, né, então, mas ultimamente, né, a gente já vai ver um gráfico mais à frente que eu vou mostrar para vocês, é, ultimamente a gente tem tido uma preocupação maior da prática, do retorno dessa prática de campo, né, nos cursos de geografia, isso tanto para o bacharelado quanto para as licenciaturas, é, no âmbito nacional, né, e falando de Brasil. Então, daí não tem como a gente não dar uma lida, uma revisitada nesse artigo do professor Agostinho Paulo Abrito Cavalcante, que inclusive é professor da UFPI, é de curso de geografia, né, não sei se ele já apresentou, não o conheço pessoalmente, mas espero conhecê-lo, onde ele fez um resgate sobre os fundamentos históricos, metodológicos da pesquisa de campo em geografia, então, um texto bastante interessante, publicado na revista GeoSul, em 2011, e aí eu passei a dar uma olhada naquele trabalho, porque há uma carência muito grande de trabalhos que façam retrospecto de atividades metodológicas aplicadas dentro da geografia, e especificamente uma metodologia ligada à prática de campo. E aí eu peguei esse trabalho do professor e eu dei uma lida nele, e a gente preparou aqui um gráfico onde demonstra os principais resultados que ele encontrou naquela sua produção, né, Por exemplo, ele separou em três períodos, né, para exemplificar o uso da prática de campo na geografia, então, ele selecionou 1940 a 1970, 1970 a 2000, e de 2000 a 2006, né. De 1940 a 1970, o professor identificou 12 trabalhos que foram relacionados a trabalhos de campo, né, onde se falava de prática de campo dentro da geografia, né. De 1970 a 2000, nesse intervalo de 30 anos, ele encontrou quatro trabalhos, e de 2000 a 2006, sete trabalhos. Bom, do que a gente depreende aqui? Bom, primeiro que os 12 trabalhos que foram realizados de 1940 a 1970, deve-se, segundo o autor, né, o predomínio na geografia brasileira da escola francesa, principalmente capitaneada pelos ensinamentos de Vidal de la Blasch e seus discípulos, onde a prática de campo traduzida no estudo das paisagens na própria geografia regional era, vamos dizer, bastante valorizada e divulgada. Depois, de 70 a 2000, com o apogeu da geografia quantitativa no Brasil, com a criação do IBGE, e o próprio curso de geografia da Unesp Rio Claro, de São Paulo, que foi um dos pioneiros, né, nessa parte de quantificação, atestou-se quase que um desprezo, essa palavra do próprio professor, Cavalcante, da maioria dos geógrafos pela prática de campo e o pouco interesse na publicação de trabalhos dessa natureza, o que refletiu uma queda aí de, na publicação, tendo somente quatro trabalhos em 30 anos, o que é muito pouco, né. De 2000 a 2006, observa-se um crescimento, obviamente que o tempo aí é muito mais curto, são seis anos, mas observa-se já um crescimento de quase 100% em relação a 1970 a 2000, né, tirando sete trabalhos, que indica, segundo a visão do autor, e eu acho que é essa mesmo a ideia, né, indica uma retomada maior, né, na valorização dessa prática nos cursos de geografia. Bom, de modo que pode ser que esteja ocorrendo a inclusão de atividade de campo nas grades curriculares, né, quem acredita que no Brasil exista essa tônica, né, atualmente, e isso pode ter estimulado o aumento das publicações, marcando uma nova era na geografia, que é o que a gente, né, está precisando desde então, né. Bom, eu fui, peguei aqui, o que é que eu fiz, né, eu peguei os dados do professor Cavalcante, ele parou em 2006, e eu fiz então uma pesquisa que me levou um pouco de tempo, mas, é, é, o tempo que a gente tem hoje é para isso mesmo, né, e listei todos os trabalhos de, por ano, né, até 2020, né, então tem aqui o ano, o autor, o título, esses trabalhos, eles foram pesquisados com base na trabalha, com base na expressão trabalho de campo em geografia na base do Google Acadêmico, tá, então em língua portuguesa, então significa que pode ser que tenha outros trabalhos em língua inglesa, em francês, etc, mas, não foi o foco que eu quis relatar aqui, até porque eu peguei o gancho do que o professor fez, nós não vamos ler isso, é só para mostrar para vocês, tá, que a gente começou em 1941 aqui, quando exatamente o professor pegou lá na década de 40, né, ele parou exatamente em 2006, né, tá aqui em 2006, e daí eu fiz a pesquisa, então, de 2006 a 2020, né, e a gente foi indo em 2011, 12, 13, 14, etc, e chegamos ao final. Ao final, nós identificamos que alguns anos ainda, embora a gente tenha tido um grande número de trabalhos que já foram publicados com a mesma temática, os anos de 2001, 2003, 2004, 2007, 2015, não teve nenhum trabalho publicado com a temática trabalho de campo em geografia, ou expedição em geografia, ou algo do gênero, né, isso, a gente tratando da base do Google Acadêmico, realizada agora a pesquisa em maio, né, e aí, mas, mesmo assim, a gente já encontra trabalhos em 2020, né, dou um destaque aqui para um trabalho feito aqui pelo professor Anderson Azevedo, que é meu colega, o professor Rodrigo Serrano, né, eu estou junto com eles aqui, e o professor José Genivaldo, que também compõe esse artigo, então, é um artigo chamado Expedições Geográficas da UFAC, autoavaliação e os impactos na formação e atuação profissional do geógrafo, que está no pré-lo para ser publicado agora, na revista do programa de pós-graduação em geografia aqui da UFAC. Bom, do que que resultou, então, toda essa pesquisa, né, nós fizemos, então, um outro gráfico, continuei aqui com o número de trabalhos do Cavalcante, né, 12 trabalhos de 40 a 70, 4 trabalhos de 70 a 2 mil, 7 trabalhos de 2000 a 2006, e de 2006 a 2020 nós encontramos 33 trabalhos. Bom, se nós formos avaliar o número, o quantitativo de trabalhos publicados com essa temática ao longo do tempo, desde 1940, nós realmente estamos num crescimento vestiginoso de publicações científicas nessa área, e podemos afirmar até que há uma retomada, né, muito grande, muito forte dos trabalhos de campo na geografia, uma prática essa que deve ser, vamos dizer assim, encampada, né, uma luta que deve ser encampada por todos os cursos de geografia do Brasil, né, demonstra-se que a partir da segunda, né, da primeira, de meados da primeira década do século XXI, que é de 2006, né, a importância fundamental da atividade prática de campo para a formação do geógrafo, jamais vista em toda a história do curso de geografia do Brasil. Isso é fantástico, né, demonstra que nós estamos passando por um período de renovação, e essa renovação, ela vem trazendo a prática para a formação do geógrafo enquanto técnico, enquanto profissional do CREA, como também para o geógrafo, que eu não faço excepção de diferença nenhuma, né, em relação ao geógrafo professor de sala de aula, né, então há um crescimento vertiginoso, e isso deve ser considerado, né, considerado a partir de então relacionado à importância dos trabalhos, né, e ao que ele traz de positivo para a formação do geógrafo. Bom, mas nós viemos aqui para falar de expedição, né, não é que o trabalho de campo não seja uma expedição, né, por menor que seja é tido como uma expedição. Então, o que que eu fiz? Procurei no dicionário o que que significa a palavra expedição, né, e longe de ser um conceito, o conceito está mais na frente, né, e para o dicionário tanto Aurélio quanto Micaelis, né, a expedição tem origem da palavra expeditio onis, né, no caso expeditio seria do latim o que geraria a palavra em português expedição. E o que que significa isso? É um substantivo feminino, o Aurélio diz aqui várias denominações, vários, vários sinônimos do que que é expedição, desde uma, de uma expedição de um ofício até a expedição militar, de tropas militares, né, o ato de fazer alguma coisa para atingir um propósito, né, mas no item 3 no sentido figurado, né, o Aurélio coloca que a expedição é o conjunto de pessoas que viajam para determinado território para o analisar, geralmente com propósito empírico, dois pontos expedição geológica. Eu acredito que o Aurélio quis colocar como exemplo uma expedição geológica, poderia também ter colocado uma expedição geográfica, caberia muito bem aí, né, bom, o Micaelis é da mesma forma um substantivo feminino, disse o que que significa, é o ato de expedir, né, de expedir ou enviado, né, também tem o sentido militar da palavra, né, e no item 5 ele fala que expedição é excursão científica, ou seja, já ganhou um novo nome, excursão, né, tanto é que ao longo da pesquisa que nós fizemos lá atrás, o termo excursão aparece várias vezes, né, e no item 7 ele diz que pode ser qualquer deslocamento ou viagem com fim específico, logo estaríamos fazendo uma expedição, né, mas o que chama atenção nos dois, nos três, né, sinônimos, é que a palavra viaja, né, de viagem ela aparece, né, em excursão ela vai aparecer intrinsecamente, mais aqui no qualquer deslocamento ou viagem ele aparece intrinsecamente, né, então, se é viagem, então vocês já podem perceber que uma hora ou outra os professores estarão pegando todos os alunos aí, né, os mais, os que tiverem interesse, né, e estarão entrando em um ônibus Brasil afora, indo do Piauí até o Acre, e nós estaremos aqui felizes para recebê-los, né, bom, passando essa parte de expedição, do que que é expedição, eu procurei saber o conceito, porque uma coisa é o sinônimo, outra coisa é o conceito, eu não encontrei, né, eu confesso a vocês que eu não encontrei o conceito de expedição geográfica, não pode ser que exista, já vou, né, afirmando que pode existir, mas na pesquisa que eu fiz, eu não encontrei desde 2015, 2014, quando começamos a elaborar o primeiro projeto, eu não encontrei um conceito de expedição geográfica, e daí, eu, fiz então o conceito, já que não tem, vamos formular um, né, é como você fazer uma pesquisa em um rio, em um riacho, igarapé, no caso da Amazônia, onde o igarapé não tem nome, já que não tem nome, vamos colocar o nome nele, né, então eu fiz um conceito que reflete um pouco do que eu penso em relação o que é a expedição geográfica, né, pelo que a gente já fez, então seria conjunto de atividades acadêmicas, científicas e institucionais, opa, isso tá grande demais, não tá? Mas é porque não tem como você desprender uma viagem Brasil afora sem ter essas três características, né, Então vamos lá, realizado fora da instituição de origem, que alia conteúdos geográficos à prática discente e docente, possibilitando aos participantes o contato com ambientes laboratoriais altamente produtivos, do ponto de vista técnico-científico, e inserções futuras no campo da pós-graduação, intercâmbios, estágios e cooperação interinstitucional em âmbito nacional ou internacional. Pode ser que tenha ficado grande, mas eu vou explicar. Se você sai a campo, né, numa expedição, obviamente você vai estar dando aula, então tem um caráter acadêmico. Você vai visitar laboratórios, tem um caráter científico. Você vai estar visitando instituições, então tem um caráter institucional. É realizado fora da instituição de origem, você se desloca, obviamente. Os conteúdos, são conteúdos geográficos, que não é muito difícil, né, a partir do momento que a gente sai de casa, a gente já está em contato com o conteúdo geográfico para todos os lados, né, esse conteúdo geográfico importante para a prática de docente, porque numa expedição não é só o aluno que aprende, mas o professor também aprende, né, possibilitando aos participantes. Então, há uma possibilidade que os participantes entram em contato com ambientes laboratoriais altamente produtivos. Nós, aqui no Acre, nós ainda estamos passando por essa etapa de reformulação, de reforma dos laboratórios, ainda não podemos dizer que temos laboratórios de ponta, né, com análise mineralógica, com análise de lâminas de argila, infelizmente, isso nós não fazemos. Nós só temos contato com isso a partir do momento que a gente sai do Acre em direção a outros, outros centros, né? Então, e inserções futuras no campo da pós-graduação, intercâmbio, estágio, cooperação, etc. Por quê? Porque na visita institucional, nós buscamos isso, nós buscamos saber como é que são os cursos de pós-graduação, quantas vagas, se tem bolsa, quais são as linhas de pesquisa, quais os professores, né? Onde o aluno que participa da expedição, ele vai estar sabendo, ele vai estar diante de um cenário que provavelmente ele irá participar no ano seguinte, se for formando, ou há dois anos, se tiver na metade do curso, né? Fazendo um mestrado, fazendo um doutorado, ou até mesmo fazendo uma pesquisa técnica, né? Então, aí onde cabe? Um aluno no curso de pós-graduação, geralmente, quando a gente faz a expedição, o que mais o aluno pergunta, poxa, eu vou vir fazer mestrado aqui, pergunta não, ele afirma, né? Eu vou fazer mestrado aqui, gostei do curso, né? Gostei das linhas, gostei dos professores, gostei do ambiente, né? E a gente também trata de intercâmbio, né? Se tem como mandar aluno pra lá, trazer aluno pra cá, professor, né? E a cooperação interinstitucional, né? Que é super importante. Por que que eu coloquei internacional se as expedições foram feitas só em âmbito nacional atualmente? Ora, a gente tem que sonhar alto, né? Não dá pra gente ficar imaginando, pensando só dentro do casulo, né? Então, eu penso em expedições internacionais também, por que não? aqui nós, principalmente, não só o Acre, mas Rondônia, o Mato Grosso, toda essa faixa que fica, Mato Grosso do Sul, né? Estão em região de fronteira, e essas regiões de fronteira são ótimas pra você fazer expedição, né? Os Andes estão bem aqui, né? Tá certo? Então, esse é um conceito que eu coloco aqui a avaliação, né? Posterior, obviamente, né? E que eu acho que dá pra contemplar aí tudo que a expedição representa, né? Bom, como é que, então, nasceram as expedições na UFAC, né? As expedições geográficas na UFAC, elas não tinham esse nome, né? Então, o curso de geografia tinha uma viagem que era realizada todos os anos, Anualmente, era realizada pelos alunos e professores do curso. Obviamente que quem quisesse participar e tivesse condições de participar estaria com a viagem garantida. E essa viagem, ela recebeu o nome de viagem ao Pantanal. E essa viagem, ela continuou sendo feita até o final da década de 1990. Depois, por motivos diversos, como infraestrutura, a própria falta de estímulo, às vezes, não é qualquer um que deixa a família em casa e passa 20, 25 dias fora na estrada, né? Então, não é todo professor que topa também, né? E os alunos, em sua grande maioria, os nossos alunos têm perfil de trabalhador, né? Não que os outros não trabalhem, mas a nossa grande maioria dos alunos do curso de geografia são alunos trabalhadores, alunos que trabalham, né? Aqueles que ainda não trabalham, mas estão aí quase já no pé para entrar no mercado de trabalho, né? Embora seja muito difícil hoje, mas a gente vai tentando. Bom, no final de 90, acabou a viagem ao Pantanal, não teve mais, e em 2014, eu coordenei a semana de geografia, que foi a 23ª semana, nossa aqui, né? E um grupo de alunos indagaram se a gente não retornaria a viagem, né? Porque era uma viagem nossa, da geografia, e que, em um momento de reconstrução pelo qual nós estávamos passando no próprio curso, né? Poderia estimular os alunos a participar e, com isso, contribuir para o processo de formação acadêmica, né? E aí, eu aceitei o desafio, né? Mas, com a ajuda irrestreita dos alunos. E aí, é muito, é bom a gente falar que não adianta o professor querer fazer atividades se o aluno não topar comprar a briga com ele, né? O aluno tem que estar junto porque é uma possibilidade real de dar certo, né? Quando o aluno está junto. Se os alunos não tiverem interesse, não tem porquê a gente preparar, ter trabalho, né? Desgaste horas e horas fazendo projetos se os alunos não tiverem interesse. Então, nasceu o lanceio dos alunos. E aí, nós topamos a fazer a expedição geográfica, né? A primeira expedição geográfica que foi realizada em 2015. E nós chamamos não de viagem, mas chamamos de primeira expedição geográfica da Universidade Federal do Acre, nível nacional, né? Porque a gente já pensava aí, pensamos ainda numa expedição nível internacional. Então, a gente, a partir disso, do sucesso que foi a primeira expedição, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o roteiro, né? A gente propôs que o projeto fosse, de fato, incluído no PPC do curso de geografia como sendo uma atividade específica e obrigatória do nosso curso, né? E aí, a gente estipulou realizar a expedição a cada dois anos. Não tem como realizar uma expedição geográfica anualmente por motivos que a gente já sabe, infraestrutura, orçamento, etc, né? Então, os colegas aceitaram a proposta, a proposta foi acatada e a gente acabou incluindo no PPC do nosso curso, no curso de bacharelado em geografia, mas a licenciatura também já encampou, né? Esse desejo e a gente está incluindo, né? E em 2018 fizemos a segunda expedição geográfica e em 2020 fizemos a terceira expedição geográfica agora, no mês de março, né? Ah, mas porque não era dois anos? Não, porque não fez 2017. 2017 nós não fizemos porque teve todo aquele porte de orçamento pelo governo federal, etc, etc, que a gente estava passando pelas universidades num momento difícil e aí a proposta foi realizada no início de 2018, como assim foi realizada, né? Então, estamos na nossa terceira, tá? Bom, aqui eu fiz um fluxograma de como é que as coisas funcionam, né? É direcionado mais aos professores, mas os alunos também têm parte importante aqui. É jogo rápido, né? Divide-se em três etapas, né? Etapa de planejamento, de execução e de avaliação. Na etapa de planejamento, primeiro se elabora o projeto, submete ao colegiado, né? Do curso e a instituição, né? Esse processo de negociação da equipe executora com a gestão da universidade é, eu considero, a etapa mais importante. É onde você vai ter garantia de ônibus, de combustível, de, da logística necessária para realizar a atividade, né? Então, essa aqui é a mais importante, né? Depois disso, resolvida essa etapa, e aí, eu quero só fazer um parêntese, né? Antes, a gente tem tido uma compreensão muito grande por parte da instituição, da administração superior da UFAC, no sentido de apoiar a instituição. Não tem sido fácil, né? A gente sabe que o orçamento, ele é muito reduzido, hoje mais ainda, entender, né? Sem mais ainda, mas a gente tem que buscar mecanismo para a sobrevivência da atividade, já que é uma atividade específica do curso, né? Então, a gente tem tido aí o apoio da instituição e, graças a Deus, a gente tem conseguido realizar, né? Após isso, a gente faz o edital para a seleção dos alunos, você pode relacionar alunos no segundo período para frente, terceiro período para frente, como quiser, né? Aí, essa seleção dos alunos é seguida de um projeto de extensão paralelo, que a gente chama de oficinas temáticas, né? O que significa as oficinas temáticas? Os alunos participam das oficinas relativas aos lugares que serão visitados, para que quando chegue no lugar, o aluno já saiba o que deve fazer, o que deve visitar, o que ele está vendo, né? Ou seja, facilita bastante a vida de quem está numa expedição, saber com quem que ele está entrando em contato a partir daquele momento. Isso é feito via projeto de extensão, paralelo ao projeto de extensão ainda, que é o projeto da expedição, né? E todos os alunos que forem selecionados para participar da expedição são obrigados, tem por obrigação de participar do projeto de extensão sobre as oficinas, o que é óbvio, né? Bom, após isso, a gente tem o contato com as instituições e os lugares de serem visitados, parques, hidrelétricas, universidades, né? Bom, essa é a parte de planejamento, tá? Resumidamente, é isso. Na etapa de execução, vem a execução propriamente dita da expedição, né? Coleta de dados para ser utilizado na pós-expedição, para elaborar artigo, elaborar livro, o confronto entre a teoria e a prática, as vivências e as visitas durante a expedição, mais as aulas, visitas técnicas, preenchimento de questionário, que a gente já leva isso pronto, sobre percepções e sugestões por parte dos próprios alunos, e discussões e intervisitas, né? Às vezes você visita uma instituição durante o dia todo, à noite, faz-se uma discussão com todo mundo, socializa o que achou e tal. Isso é interessante durante a expedição. A etapa de avaliação ela é feita após, quando se chega na instituição de origem, né? Terminamos a expedição, o ônibus chegou no estacionamento, vamos realizar agora, né? Uma reunião para a gente saber como é que as coisas se comportaram. Daí a gente vai ter verificar a eficácia da expedição, né? No processo de ensino-aprendizagem, sugerir melhorias, percepções, ideias novas, né? Ah, poderia ter passado tal canto, ah, podia ter feito, né? Desenvolver produtos a partir da sumarização dos dados, isso é importante, porque você acaba produzindo e esse produto ele te dá um cheque para que você faça a próxima expedição. por isso é muito importante que uma expedição, ela não seja só entrar no ônibus, viajar X dias, visitar o que tem que visitar, voltar e ir para casa e ponto final. Não termina aí, né? A gente tem que fazer toda a parte de elaboração de trabalhos, artigos a serem publicados, livros, né? Que inclusive nós estamos ainda em fase de elaboração do livro na segunda expedição, mas isso é interessante, porque ajuda muito e mostra que a expedição realmente surtiu efeito, né? Tá certo? Então, esse é um fluxograma, mas para que vocês conheçam como é que é feita a concepção das expedições geográficas. Bom, aí eu peço licença a vocês para apresentar as experiências da realização das expedições que nós fizemos aqui no curso de geografia, né? Passando para a primeira expedição geográfica da UFAC, né? Nós fizemos ela na data de 3 a 26 de outubro de 2015, durou 24 dias, né? Então, não é não é 24, né? Horas como um trabalhinho de campo, é algo extenso, né? De Rio Branco a Torres, no Rio Grande do Sul, então nós saímos daqui, aqui no mapinha do lado, vocês podem ver o trajeto, né? Que nós fizemos e fomos até aqui a margem do Oceano Atlântico, né? 18 alunos, né? Que toparam fazer, que continuaram, vale ressaltar que no início da seleção dos alunos, você pode ter vários alunos querendo, né? Inclusive, nós chegamos a fazer até lista de espera, né? Nós tínhamos 35 alunos, mas já para o final sobraram 18. Bom, vamos fazer com os 18. E total de cidades base, essa cidade base que eu chamo aqui é onde nós pernoitamos, né? Foram 14 cidades, isso só na ida, estou falando só da ida, né? E o total de quilômetro rodado deu 9 mil quilômetros rodado, 9.548 quilômetros rodado indo e volta, é muita coisa, né? E nessa ocasião foram somente dois professores, eu e o professor Frank Arcos, a quem eu estendo o meu abraço, né? Nessa live, e o professor Frank foi muito importante nessa nossa primeira empreitada, me ajudou bastante, fomos ajudados, né? A fazer a expedição que não fosse os braços, né? Do professor Frank, se não fosse a a presença dele na parte de planejamento e execução, nós não teríamos conseguido fazer, né? Não é um só professor que faz, né? Isso é parte de um projeto maior em que vários colegas devem participar, né? Bom, fizemos a primeira expedição, aqui está a turma, né? Aqui é o portal de entrada da universidade, né? Aqui está a turma que foi na época, expedição geográfica, nossa faixa, né? A segunda expedição geográfica foi de 3 a 25 de abril de 2018, durou 23 dias, um dia a menos que a primeira, mas não deixa de ser longa, e aí nessa ocasião nós fomos de Rio Branco a Guaratuba, né? Que é o litoral sul do Paraná, aqui o trajeto que nós fizemos, né? E chegamos até Guaratuba aqui no estado do Paraná, é um lugar fantástico, né? O número de alunos aumentou consideravelmente, fomos com 29 alunos, então uma turma bem expressiva, né? O total de cidades foram 11 cidades, o total de quilômetros, 8.400 quilômetros de volta, 4.000 só de ida, né? E aí já reuniu mais colegas, né? O que fica um pouco mais, menos sobrecarregado para quem coordena, para quem está ali, né? E aí já tive a ajuda do professor Anderson Mesquita, professor Rodrigo Serrano e o professor Francisco Ivan Nascimento, que sem esses caras também, sem esses colegas, nós não teríamos tido condições de realizar a segunda expedição geográfica. Sem o apoio de professores, o enganjamento de professores que queiram fazer e que pensem igual, você não adianta porque não sai do papel, né? E, graças a Deus, nós tivemos aí uma boa relação nesse período, e são meus colegas, trabalhamos juntos, o professor Anderson trabalha com o clima, né? Até os professores, eles têm formação que já determinam o que vão fazer na expedição, né? Então, eu não falei para vocês, mas eu trabalho com geomofologia na universidade, né? Minha cadeira é geomofologia, estrutural, climática, fluvial. O professor Anderson trabalha com clima, né? Mais a parte climatológica. O professor Rodrigo trabalha com cartografia, né? Cartografia de paisagem, etc. E o professor Ivan trabalha também com essa parte cartográfica mais ligada ao geoprocessamento. Então, foi fantástica a viagem. Esses professores nos ajudaram bastante, tá? Vamos passando. Aqui a turma dos 29 que foram, mais os três professores. Aqui está o professor Rodrigo, o professor Anderson e o professor Ivan vai estar aqui. Professor Ivan. E toda a turma aí pronta para sair. Isso aqui é sempre uma foto na saída, né? No dia do embarque. A terceira expedição geográfica, a gente planejou uma uma mega expedição. Essa aqui seria, vamos dizer, uma expedição, não que as outras duas não foram tão boas, mas essa seria tão boa quanto, né? Nós tínhamos planejado antes sair a João Pessoa na Paraíba, né? E os roteiros eram os mais diversos, né? Envolvia sair daqui, passar por Minas, fazer todo o roteiro em Minas Gerais, lá em Cuiabá, Minas Gerais, Belo Horizonte, depois subia, passava e ia até Recife, depois de uma pessoa, né? Enfim, e aí foram 18 alunos, número de cidade foram 7, viajamos ainda 3.630 quilômetros de ida, deu 7.260 de volta, né? E fomos obrigados a voltar, eu falo obrigado porque é questão de saúde, questão de saúde, a gente não pode brincar, né? Quando chegou em Belo Horizonte, que fizemos todas as atividades em Belo Horizonte, decidimos pelo retorno para Rio Branco em razão do Covid-19, que em 17 de março já começava a se alastrar pelo Brasil e aí nós tivemos vários problemas, porque mesmo a gente tenha feito contato com todo mundo aqui em cima, né? Chapada Diamantina, já tínhamos contato, tínhamos contato com Sobradinho, tínhamos contato com o FPE em Pernambuco e um contato excelente aqui em João Pessoa com o professor, o meu amigo Fábio Dantas, né? A quem eu estendo também o meu abraço, deve estar assistindo, né? Já tínhamos tudo arrumadinho, o professor Fábio com o trajeto pronto, mas daí, no dia 17, nós fizemos atividade no IGC, Instituto de Geosciências da Universidade Federal de Minas Gerais, e no dia 18 tomamos a decisão de que nós retornaríamos por questão de segurança e saúde dos participantes, né? E aí, mas mesmo assim, foi uma expedição muito boa, muito rica do ponto de vista geográfico, né? E que a gente tem aí um rico material a ser compilado para fazer livro, publicar artigo e etc. Né? Então, aqui encerrou-se a nossa terceira expedição, né? Aqui os alunos, né? Que foram para a terceira expedição, a nossa reitora está aqui, a professora Guida Aquino, né? E a professora Edna Celida Maceno, que é a nossa pró-reitora de graduação, né? E assim nós saímos com essa turma no dia 10 de março, né? E, infelizmente, tivemos que retornar no dia 19, lá de Belo Horizonte. Chegamos aqui no dia 24. Bom, agora eu vou passar, mostrar para vocês, né? Algumas imagens, algumas fotografias, que, na verdade, a minha ideia também, na live, né? É de plantar uma semente, né? A gente vai semear. Vou tentar semear uma boa semente. Tenho certeza que sairão ótimas expedições, né? Do curso de geografia da UFPI, né? Do pessoal de todo o Nordeste, quem está assistindo. Tenho certeza que serão expedições muito frutíferas, né? Então, vou mostrar aqui, no meio de 10 mil fotos, 15 mil fotografias, então, eu tinha que selecionar algumas, isso me rendeu um pouco mais de trabalho, mas a ideia era mostrar até que ponto nós tivemos o acolhimento das instituições e também as atividades de ensino didático, acadêmica, durante as expedições. Então, aqui, geralmente, saindo do Acre, a primeira universidade que nós temos contato é com a UNIR, que é a Universidade Federal de Rondônia. Lá na Universidade Federal de Rondônia, a gente sempre foi muito bem recebido, os colegas lá, o professor Dores Valder Nunes, que é esse aqui que está aqui no meio, né? Os professores, coordenadores aqui, Josué, a esposa Maria das Graças e outros professores, né? Madalena, etc., nos receberam em todas as expedições que fizemos, né? Menos a de 2015, que a gente não conseguiu contato, né? Mas 2018, 2020, estivemos lá, na ocasião, reunião com os alunos da UNIR, onde houve uma integração muito grande dos nossos alunos com os alunos da UNIR, né? Visita laboratórios, aqui o laboratório que o professor Doris Valder Nunes coordena lá, laboratório muito bom de geografia física e planejamento ambiental, né? Muito bom. e aqui a recepção por parte dos professores, uma palestra que foi dada, é uma apresentação rapidinho na Universidade Federal de Rondônia, tá? Bom, depois, ainda em Rondônia, a gente tem o complexo hidrelétrico do Rio Madeira, acho que vocês já ouviram falar, né? Mas o Rio Madeira é um dos dez rios com maior carga de sedimento em suspensão no mundo, né? E um rio enorme que é formado a partir da junção do Rio Bene com o Rio Mamoré, formando o Rio Madeira que dá origem a uma importante via fluvial de transporte que serve de transporte de pessoas e comércio, né? E produtos indo de Porto Velho, Rondônia até Manaus, né? Então, é o principal rio da margem direita do Rio Solimões, principal afluente, e lá a gente visita também a usina hidrelétrica de Santo Antônio que é instalada exatamente próximo de Porto Velho no Rio Madeira, né? Lá em Santo Antônio o que os alunos fazem? A gente faz toda uma visita guiada, né? É explicativa, eles entendem o funcionamento da hidrelétrica, entendem os impactos positivos e negativos das hidrelétricas, somos sempre muito bem recebidos pelo pessoal da hidrelétrica, seja Santo Antônio, seja Itaipu. A primeira expedição geográfica nós fizemos visitar Itaipu e a segunda também. A Itaipu, como vocês sabem, é a usina hidrelétrica, é a maior usina hidrelétrica do mundo em termos de geração de energia, né? Em termos de tamanho são as três gargantas na China, mas em termos de geração de energia, ainda Itaipu é binacional, porque fornece energia tanto para o Paraguai quanto para todo o Brasil, né? Então, 70% da energia que é produzida fica no Brasil, 30% para o Paraguai, né? Que é o suficiente para eles utilizarem lá. Então, as expedições tiveram essa experiência, fomos bem recebidos também na Itaipu, uma visita guiada muito boa, né? Aqui, a estrutura da Itaipu, infelizmente, não dá para mostrar muita fotografia para vocês, pois o tempo não me permite, mas só para mostrar que estivemos lá e que foi uma experiência riquíssima do ponto de vista da geração de energia elétrica para o Brasil, né? E aqui, próximo da gente, próximo do Acre, aqui, a questão de Santo Antônio. Depois, saindo de Rondônia, nós vamos para o Mato Grosso e no Mato Grosso nós fizemos uma visita técnica ao Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Do ponto de vista geológico e geomorfológico, é o parque mais, vamos dizer assim, um dos parques mais visitados e mais importantes do Cerrado, né? Lá, imaginem aí um estudante que sai da floresta amazônica e entra no Cerrado, o Estrito Censo, né? Observando formas que aqui nós não teríamos. Estivemos lá com a primeira expedição geográfica, estivemos lá com a segunda expedição geográfica em 2018, e estivemos agora em março com a terceira expedição geográfica com uma visita fantástica, né? Lá nos, ainda na Chapada dos Guimarães a gente tem sempre o acolhimento do ICMBio, os alunos são recebidos, há uma palestra antes explicando o que é o parque, quais os principais problemas que se apresentam no parque, né? Aqui foi em 2015, aqui em 2018, e 18, desculpa, 2020, que eu não terei aqui, né? E aqui embaixo eu boto pra vocês uma imagem que ao chegar no parque você vai ter contato, né? Então, pra nós que vivemos aqui no domínio das terras baixas florestadas equatoriais, isso aqui é novidade, né? Pra você, pros alunos que são do Piauí, né? Então, pra vocês que estão aí no domínio, no domínio das depressões interplanáuticas, recobertas por, do semiárido, né? É mais fácil, né? Tem essas formações areníticas facilmente, mas pra nós isso é muito novo, né? E encanta os olhos de quem mora realmente nessa região aqui da Amazônia. Então, é fantástico, tem a região do Cerrado, aqui nós fizemos transectos aqui em cima pra estudar o Cerrado, né? Fizemos visitas ao circuito das cachoeiras que mostram um pouco da hipirogenas que aconteceu naquele local, o efeito da água que é o véu de noiva, não dá pra fotografar todo porque ele tem 86 metros de queda, né? Mas aqui você tem um vão muito grande, né? Exposta a superfície aqui em cima e você vê toda uma área arrasada, né? Durante milhões de anos, isso aqui tá sendo modelado pela presença da água desse rio que vem daqui de cima, né? Que faz parte, né? Então, a Chapada dos Guimarães é fantástica do ponto de vista geológico, né? É um parque criado aí lá no final da década de 80, 89, mais ou menos, né? Toda a área faz parte da bacia do Paraguai, É, protege, ajuda a proteger as nascentes do rio Cuiabá, né? Que é a fluente direto do rio Paraguai, né? Faz parte da reserva da biosfera do Pantanal, incluindo alguns parques, um parque das emas, que também faz parte de todo esse complexo, né? É constituído basicamente por arenitos, né? São rochas sedimentares, mas tem alguns metamorfismos, rochas metamórficas e também algumas ígneas também, como alguns basaltos ao longo da rodovia. Mas, quando a gente vai pra lá, o foco é ficar no arenito, porque dá aí uma impressão, né? Dá uma, vamos dizer assim, uma visão muito boa da formação e da modelagem das formas, né? Então, o arenito tá aí a 600, 800 metros de altitude, então, pra gente que tá aqui a 200 metros é realmente algo muito impressionante, né? E o diferencial é que a gente tem arenito com estratificação cruzada, a gente vai ter no próprio Parque Nacional a chamada erosão diferencial, que é muito visível, né? Vamos ter as estruturas uniformes, né? Que são também bem presentes, e os relevos residuais, né? Você tem aqui o recuo de cabeceira, né? Os residuais que aparecem por aqui, isso que é bem alto, isso aqui, né? Coisa assim de 80 metros de profundidade, então, tá aqui os alunos durante a terceira expedição, né? Então, logo de pronto aqui eu já mando um abraço a cada um deles que deve estar assistindo, quem estiver assistindo, né? E que toparam o desafio de fazer, aqui nós estávamos numa temperatura de pelo menos uns 35, 36 graus, né? Por volta de meio dia, mas todo mundo bem alegre aqui, né? Porque realmente impressiona a paisagem. Aqui, do lado, demonstra um pouco a fragilidade dos solos devido ao arenito, né? Então, se você tem arenito, a possibilidade de ter erosão superficial é muito forte, o professor Rodrigo está aqui meio que fotografando aqui dentro dessa ravina, né? O que mostra a condição arenosa, né? Da Chapada dos Guimarães nesse trecho. E aí, não é só vir até aqui, ao longo do caminho a gente faz diversas paradas, né? Explicando para os alunos as condições, sol, questão de vegetação, né? Que é totalmente diferente da nossa, né? As árvores, geralmente, com galhos retorcidos, arbustivas, algo muito novo para quem mora na região amazônica, né? Aqui nós tivemos a presença do guia, o que geralmente o CMBU dispõe para a gente também, né? Como cortesia, o que é muito bom. E aqui, em frente a um residual enorme, né? De arenito, onde a gente está fazendo a explicação sobre o acamamento aí desse residual e fazendo uma aula sobre geomofologia estrutural aqui. muito bacana. Bom, depois, a gente fez também uma visita à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na UFMS, fomos recebidos lá aqui os professores, né? No âmbito da segunda expedição, fomos recebidos pelo professor Ari, professora Maria, né? E fizemos aqui uma apresentação nossa, né? Sobre a nossa universidade. Aqui o professor Ari nos recebeu muito bem, mostrou todos os equipamentos que o curso de geografia lá tem, como funciona, né? Lembrando que lá na UFMS o curso de geografia bacharelado, ele é dentro da faculdade de engenharia, né? Funciona junto, então isso, de certa forma, contribui um pouco para o conhecimento técnico dos próprios alunos, com equipamentos, uma série de outras metodologias, né? E aqui algumas experiências, né? De microscópios de alta resolução que nós não temos aqui, né? Fomos ao Pantanal, então os alunos que participaram da expedição, na primeira expedição geográfica, teve a oportunidade de visitar o rio Formoso, que é esse aqui de cima, né? O rio Formoso é um rio que possui água azul esverdeada devido à presença de rochas calcárias no fundo, né? Então aqui, vocês podem observar, tem o veio aqui de rocha calcária, então em reação com a luz solar, esse calcário, esses bicarbonatos de cálcio, né? Ou de magnésio, ele acaba reagindo e dando uma coloração esverdeada, né? Meio que azulada, né? Aqui o representante do Pantanal, né? O Tuiuiu, pena que eu não tenho uma foto dele abrindo as asas, mas é uma ave muito bonita, mas demonstra também uma paisagem bastante já antropizada, não chamou muita atenção a questão do Pantanal, foi a questão da antropização, né? Através do avanço da pecuária em muitas áreas de lagoas, quando seca, né? Essas áreas ficam sendo usadas por pastagens, etc. Chamou muita atenção, né? E alguns alunos ficaram frustrados porque não viram a onça pintada, mas gente, o que mais tem é de onça pintada na Amazônia, né? Então, mas foi muito rica essa expedição. Aqui, só para mostrar, é só um registro, né? Mas existem milhares de fotos que mostram alguns pontos de parada ao longo da rodovia. A gente não faz só visitas institucionais, mas faz também paradas ao longo da rodovia. Onde se chega em algo interessante, a gente para, né? Então, aqui nós temos um, aqui esse momento de apresentar o efeito de um lábio de hidrelétrica que está aqui atrás, e aqui é para demonstrar a famosa terra roxa que vocês que estudam na geografia e que viram, né? A terra roxa, ela é oriunda da decomposição do basalto e muito presente no norte do Paraná, naquela região do Mato Grosso do Sul, já saindo do Paraná, né? Então, a terra roxa, vocês observarem, ela é caracterizada por esse vinho, essa cor de vinho assim bem forte, né? E bastante rica em nutrientes por ser do basalto, em magnésio, cálcio, as bases em geral, né? E está sendo muito utilizada para o agronegócio, né? Então, aqui se vê uma plantação de eucalipo, mas logo aqui embaixo você já tem milho, né? E a soja avançando muito, né? Sobre aquela região do Mato Grosso do Sul, região do Paraná, né? O que é o agronegócio expandindo pelo país, mas muito disso contribui, com uma contribuição muito forte da geocobertura, né? Uma geocobertura de um material bastante rico, do ponto de vista nutritivo, né? E em áreas de chapadões, então esses chapadões, eles contribuem muito para a agricultura mecanizada, né? Para a agricultura de larga escala. Bom, chegamos então, passando pelo Federal do Mato Grosso do Sul, estamos agora em Foz do Iguaçu, porque quem vai para Torres ou vai para Curitiba, né? Não tem como não passar e dar uma parada numa dessas aqui, que é considerada uma das sete maravilhas da natureza, né? Então, isso aqui, a gente para lá, né? Fizemos duas ocasiões, tanto na primeira expedição, quanto na segunda expedição, e visitamos as cataratas do Iguaçu, que é o rio Iguaçu, né? Afluente do rio Paraná, e que traz essa beleza aqui de paisagem fantástica para quem participou da expedição ou para quem visita lá, né? Então, o Parque Nacional do Iguaçu é um parque que foi criado ainda devido a manter, vamos dizer assim, as espécies da Mata Atlântica, né? A gente tem lá resíduos de Mata Atlântica ainda, o restinho aqui ainda só, né? Mas a gente tem também um rio aqui que demonstra que se você for dar uma aula de Geografia Física, a gente passa o dia inteiro falando sobre isso, né? Primeiro, do ponto de vista fluvial, onde demonstra um rio com alta capacidade de competência de carrear detritos de tamanho enorme, né? Como vocês estão vendo aí, né? Demonstra um rio com caudal muito forte, embora, né? Haja uma, um período do ano em que nem sempre está assim, né? Por exemplo, agora, no mês de maio, abril, maio, ele alcançou o menor nível, né? Da história do Rio Iguaçu e não ficou dessa forma. Se a gente olhar essa foto e olhar uma foto agora de abril, nós vamos ficar bastante frustrados, porque mudou muito, obviamente que devido à escassez de chuva, mas assim que as chuvas retornarem, as coisas voltam de novo ao normal aqui, o Rio Iguaçu com as suas 125 quedas d'águas, né? E que você tem a oportunidade de ir bem próximo e fazer o registro dessas maravilhas aqui, dessa maravilha da natureza, né? O Rio Iguaçu foi tombado pela Unesco como patrimônio mundial, né? Como patrimônio natural da humanidade, e isso em 1986 ainda, né? E hoje nos encanta com essa paisagem maravilhosa, né? E aqui uma outra foto de uma outra visão, então assim, o bom da expedição, pessoal, é que você produz seu próprio material bibliográfico, né? Seja professor, se você vai ser licenciado, ou se você vai ser um bacharel, não importa, você vai trazer na bagagem o seu próprio material, você não precisa estar precisando em livro, em sites, onde é que tem a imagem disso, daquilo, você mesmo possui trazer imagens fantásticas como essa, com arco-íris, né? Baixo, né? Numa situação bem baixa devido às gotículas de água que batem no chão e retornam para a atmosfera e em reação com a luz solar forma esse lindo arco-íris, então é um machado, né? Então para quem trabalha fotografia na geografia é fantástico, né? Aqui nessa foto da inferior direita, né? A gente observa alguns degraus, um degrau, outro degrau, ao longo da queda, esses degraus eles refletem as condições de derrame vulcânico, né? A gente sabe que o Brasil ele, as nossas rochas são bem antigas, né? De formação bem antigas, o último derramamento vulcânico que nós tivemos data do mesozóico, uma coisa de 130 milhões de anos, 125 milhões de anos, que recobriu toda a bacia do Paraná. E esse basalto que se formou a partir do derramamento ele está aqui, né? Então esses compartimentos são exatamente a resistência do basalto ao trabalho da água durante milhões de anos e que está sendo esculpido mesmo assim, né? E aqui o morador ilustre, né? Que ao chegar lá em Cataratos do Iguaçu você já vai encontrá-lo, né? Que são os patis, né? Ou guaximim, como queira, né? Que por ser um residual de mata atlântica ele mora lá na região e quase que faz parte do dia a dia das pessoas que visitam lá, tá? Então, mostro pra vocês que é uma das uma das paisagens mais bonitas que eu já vi durante a expedição e que ao ir pra aí a gente passa quase que meio dia só falando dessas corredeiras. A primeira expedição ela se encerra aqui, né? Em Torres no Rio Grande do Sul. Né? Nós fomos a Torres. Pra que que você foi a Torres? Qual a origem? Por que que você escolhe destinos tão longe, né? Porque Torres a gente tem as famosas falésias em ambiente ígneo. Vocês têm aí no Nordeste muitas falésias em ambiente sedimentar, né? Em ambiente ígneo, em residual de 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 basalto, a gente só vai encontrar em Torres. É as mais famosas, não tem jeito, né? E aí esse esse essas esses residuais, né? Que temos em Torres, eles são quase que únicos no Brasil. A gente não vai encontrar em outro lugar, não sei lá, né? Então fomos lá, aqui é o Parque da Guarita, é um lugar que ele é protegido, né? É um parque ambiental e mas mesmo assim já observa a vegetação, você já tem aqui nós estamos no alto, né? Aqui vocês podem ver aqui, já observa uma gramínea, mas por quê? Mesmo sendo basalto, ela já está passando por um processo de intemperismo formando uma camada fina de de solo, dando um suporte bom para uma vegetação rasteira aqui de de característica mais oceânica, né? A cidade está aqui e aqui você vê as entradas das falésias, né? Que são esses grandes faixas, né? Por onde a água penetra e tira material e deposita na parte baixa, né? Então isso aqui é bem fantástico também, Torres é o litoral norte do Rio Grande do Sul, onde nós temos aí também material para dar aula sobre geofologia estrutural, geologia, o que você quiser, durante muito tempo, né? Bom, só voltar aqui um pouquinho, a gente tem também os areiais, depois desses residuais, para cá a gente tem muita areia, né? o que remonta aí à época das transgressões marinhas e esse material ficou depositado a partir do momento em que nós tivemos os períodos interglaciais, os períodos glaciais, né? Bom, tivemos também visita institucional em Torres, aí finalizou-se exatamente aqui, né? Onde a visita institucional é importante, levar, né? Uma lembrança da expedição, aqui nós estamos a UBRA, porque em Torres nós não temos campus da UFGS, né? Da Federal do Rio Grande do Sul, mas temos a UBRA lá, que é uma universidade grande, né? E fomos muito bem recebidos por toda a reitoria, por toda a equipe, e os alunos ficaram, ficaram bastante contentes, fantasiados, assim, com a estrutura que a Universidade Luterana do Brasil em Torres tem. Então, nós fomos muito bem recebidos lá e isso é mais uma etapa da expedição que traz pra gente essa recepção, né? E poder ter o contato dessas pessoas. Terminamos, de fato, a primeira expedição e aí, bom, fomos até Torres. Na segunda expedição de Foz do Iguaçu, a gente partiu pra um outro roteiro, né? Nós fomos pra Universidade Estadual de Ponta Grossa. Aqui tá a turma, né? Lá não tava tão frio, mas pra quem sai de uma temperatura de 33, 34 graus diariamente, uma temperatura de 18, já dá pra colocar a capa, né? Então, a gente acabou fazendo a foto lá em frente a essas lindas araucárias que são fantásticas, né? Aqui nós já estamos indo pro domínio das araucárias, que também é um outro domínio mofo climático que os alunos tiveram a oportunidade de conhecer. Alguns que participaram da primeira voltaram também na segunda, né? Outros, a grande maioria não, né? Aqui nós fomos também recebidos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? E, com várias palestras, né? A professora nos recebeu, a professora Magali, né? Visita aos laboratórios, né? Aqui os alunos olhando, visitando os laboratórios, as gemas, que é o laboratório de geologia aqui, né? Aqui uma maquete sobre altimetria, como é que se faz, enfim, fizemos essa visita institucional em Ponta Grossa, onde tem lá, tinha, né? Agora tem só um, tinham dois professores nossos fazendo doutorado lá, que é o professor Frank, aqui à esquerda, e o professor Alex, aqui de listrado, aqui do lado, né? Então, o professor Alex, já é um parceiro nosso, um professor excelente, que voltou para nos ajudar, inclusive, na terceira expedição, e já voltou, e o professor Frank está reformando o seu doutorado nos próximos dias, né? Então, lá também foi muito bom, porque nós pudemos visitar e também levar os nossos alunos a, ah, então, quer dizer, então, que eu posso vir para Ponta Grossa também fazer meu doutorado, meu mestrado. Pode, né? Pode. Aí, ainda na região do Paraná, nós visitamos uma vila histórica que chama Caramei, que mostra toda a cultura holandesa, né? Para não dizer que a gente só falou de parte física, né? Mas aqui é uma vila que mostra em aspecto resumido, né? A influência dos holandeses para a formação sul do Brasil. É bem fantástica, né? Fizemos também a visitar o Jardim Botânico, onde os alunos tiveram contato com espécies da Mata Atlântica, né? Na região de Curitiba, o que foi também muito proveitoso. Bom, no trecho ainda, saindo da, de Ponta Grossa, fizemos esse trecho pela Serra do Mar, o que é também uma das viagens mais fantásticas que a gente fez durante as expedições. Ela é feita de trem, é uma viagem que é feita do município de Morretes até Curitiba, né? Ela leva mais ou menos oito horas de viagem, né? E nós fizemos isso de trem cortando pela Serra do Mar e vendo essas estruturas falhadas, né? Algo aí em torno de 190 milhões de anos que isso foi formado, né? Aqui todo o aspecto da Serra Geral, né? A formação geral, as lindas araucárias, né? Aqui também o relevo sendo modelado pelas condições do ambiente. e isso aqui em sua maioria, segundo alguns estudos geológicos, faz parte de um complexo de tectonismo isostático, né? É aquele tectonismo que é ocasionado pelo peso do basalto, quando teve a erupção vulcânica última no Brasil, né? E a ascensão da Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, que faz parte dessa formação geral, da Serra Geral. Então, há um mecanismo isostático aqui de elevação dessas formas e que são muito bonitas e eu recomendo fazer esse trecho, tá? Daí chegamos à Baía de Guaratuba, que era o trecho final da segunda expedição geográfica e lá nós pudemos observar os processos de sedimentação marinha, né? Por si só, por ser uma baía, já se configura como algo bastante interessante, né? E ficamos lá por dois dias nesse lugar maravilhoso. Fizemos aulas de climatologia para os alunos, no hotel, depois saía para ver como é que era na realidade. Então, foi um trajeto fantástico aqui nessa região onde tem muitos residuais também de ilhas que se formaram a partir de erupções vulcânicas, o derramamento, né? Tá? E na terceira expedição, aqui finalizou-se a segunda, na terceira expedição, que foi agora em março, nós fizemos a visita à Universidade Federal de Minas Gerais e fomos lá muito bem recebidos pela professora Cristina Augustin, do Instituto de Geossciências, e pela professora Vilma Macanhã, que hoje é a diretora do Instituto, né? Então, vamos lá fazer a visita. Nessa visita, visitamos muitos laboratórios, principalmente o Laboratório de Geomofologia e Sedimentologia, aqui o Fernando, para quem conhece, Iracilde, minha colega Iracilde conhece muito bem essa área, né? Aqui o pessoal da Geologia, os laboratórios de Mineralogia, conhecemos alguns, né? De Geoprocessamento, laboratório de Rochas, enfim, foi uma visita muito bacana e enriquecedora para os nossos alunos, eles ficaram muito contentes e com uma outra visão do que é geografia. O FMG é realmente um laboratório de alto nível, né? Como um todo, né? Para quem pensa em fazer geografia física, logicamente que eu falo isso devido à minha experiência que eu tive lá, mas existem outros grandes laboratórios, principalmente o pessoal do Nordeste, do Pernambuco, né? O pessoal do Ceará, acredito que do Piauí também, né? Não conheço, mas devo ter laboratórios de excelência aí para nós visitarmos, né? Bom, lá ainda no IGC, nós tivemos palestras sobre pós-graduação, né? Como é que é feito o processo seletivo, né? O professor Carlos Lobo nos recebeu, deu essa palestra, né? Aqui todo mundo. E tivemos uma preparação para o trabalho de campo que a professora Cristina muito gentilmente se dispôs, né? E como é característica dela, ela não poderia deixar de nos apresentar um pouco do quadrilátero ferrífero no campo. E isso foi muito enriquecedor para os alunos, né? Fizemos também uma visita ao Centro de Pesquisas Hidráulicas e Recursos Hídricos, onde o professor Rodrigo Otávio, que é esse aqui de Boné, né? Que também estava na expedição, né? Fez o seu doutorado e já retornou aqui para o ACA, que também está nos ajudando. É um parceiro, um professor de excelência também, e que tem nos ajudado muito nas expedições que a gente tem feito. Então, essa aqui é uma foto em frente ao Centro de Pesquisas Hidráulicas da UFMG, próximo ao IGC. Aqui uma visita ao laboratório, ainda do CPH, né? Do Pesquisa Hidráulica, o laboratório de modelo reduzido, onde tem vários modelos, tanto de calha de rio, de transporte de sedimento, rotação de motores, né? Enquanto isso, pessoal, enquanto o professor retorna aqui, eu vou adiantando alguns informes que a gente teria colocado lá no final, né? No caso do nosso concurso, o concurso fotográfico, a gente fez algumas alterações baseadas no item 4.4 do nosso regulamento, algo que não estava previsto, né? No nosso regulamento, e a gente fez uma reunião com a comissão, e o corpo docente da universidade agora também vai ser um dos requisitos, né? Aliás, um dos processos para obter a imagem, para eleger a imagem para a capa da revista. E no indício em que houve algumas questões em relação a perfis fakes que estavam sendo usadas para curtir as fotografias, e aí isso não é, não seria viável. Então, agora a coordenação do curso vai votar também para eleger as fotografias todos os professores da UFPE, e cada professor vai ter, né? Como a gente vai postar a nota de esclarecimento, né? de informe depois nas redes sociais, cada professor terá cinco pontos, e esses pontos podem ser, eles devem ser distribuídos em duas fotos, em dois votos. Então, um voto com dois pontos, e o segundo voto em outra imagem com dois pontos. As curtidas, elas também irão valer pontos. Então, a cada cem curtidas, a foto, ela ganha um ponto. E a gente também ainda fazendo um processo, né, de verificação de todas as contas que postiram as fotos, e não será contabilizado àquelas curtidas que forem consideradas como perfis suspeitos. Então, foram algumas mudanças em que foi realizado hoje para a gente estar concluindo esse concurso de uma forma mais justa, de uma forma mais interessante para todos. Inclusive, essas mudanças foram solicitadas anteriormente pelos próprios discentes que estão participando dessa segunda e última etapa do concurso. Certo? Então, essas são algumas mudanças aí que ocorreram no nosso concurso fotográfico. Ok? E vamos aguardar o professor mais um momento, tá, gente? Eu creio que ou a internet ou o computador dele deve ter descarregado, então, ele deve retornar para finalizar a videoconferência. só mais um momento agora. A professora Bachira pediu para dar a palavra bem com vocês enquanto isso, né? Para nos dar alguns informes, fazer alguns convites também. Boa noite, professora. Boa noite a todos e todas. Então, gostaria de aproveitar esse momento, né? Não sei se o professor, né, Valdemir vai conseguir retornar, né? Mas, né, já aproveitar para parabenizá-lo, né, pela importante discussão, né, uma discussão que para a geografia é importantíssima, né? Então, realmente nós precisamos conhecer o mundo, né, para falar com propriedade, né, da geografia e, obviamente, quando temos oportunidade, né, isso é importante. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento, né, já que o Verlano está falando do concurso fotográfico, para parabenizar, né, os alunos que estão concorrendo, né, as cinco fotografias belíssimas, né, a vontade que tem é de classificar todas, mas somente uma vai poder ser utilizada como capa da revista. Então, a previsão de publicação do próximo número, do segundo número da revista Geografia e Publicações Avulsas é em torno do mês de julho, né, não tem uma data precisa, mas até o mês de julho nós queremos já estar publicando. Então, aproveitamos para informar que ainda estamos recebendo artigos para esse número. Então, o prazo foi prorrogado agora para o dia 30 de maio, mas nós estamos pensando de prorrogar mais uns 10 dias, né, até 10 de junho, né, para que outros alunos que ainda tenham interesse em publicar que possam fazê-lo. Né, então, assim, faço o convite, né, os alunos que tenham trabalhos já concluídos, né, trabalhos de conclusão de curso, né, seja da graduação, da especialização, né, também, dissertações, né, outros trabalhos provenientes de disciplinas, ou seja, principalmente, trabalhos que possam estar ajudando, né, nessa discussão do conhecimento geográfico, e que, obviamente, né, passa a ter um espaço na nossa revista, já que muitos, muitas revistas científicas, elas não aceitam trabalhos de conclusão de curso para serem publicados, né, então, o diferencial da nossa revista, que inicialmente, né, era uma revista publicada só no formato impresso, né, então, passou muito tempo sem ser publicada, e agora nós conseguimos retomar as publicações mais no formato online, né, então, fica aí o convite para vocês, né, que tenham algum trabalho já concluído, né, que acessem o site da revista, só colocar geografia, publicações, avuls, Zuf, que você consegue estar acessando, né, o site da revista, você faz o cadastro, né, você cadastra como autor e como leitor, e automaticamente já pode submeter a revista, nós passamos, então, os artigos depois submetidos para uma comissão avaliadora, e essa comissão avaliadora, então, vai analisar se o artigo ele está em condição de ser publicado, né, então, esperamos, né, que, na verdade, é uma revista que ela fica o ano todo recebendo artigos, né, então, se não der para publicar agora, porque já está um prazo muito curto, né, mas você pode submeter a qualquer momento para ser publicado no final do ano, né, e consequentemente também aproveitamos que o âmbito do nosso evento passa a ser nacional, né, para também convidar, né, os participantes aqui da nossa live, também para estar submetendo artigos para a nossa revista. Então, desejo boa noite a todos, né, espero que a nossa live tenha contribuído, né, para aguçar mais ainda como o professor Valdemir colocou, né, uma sementinha, né, para que nós possamos estar buscando investimentos, né, mas principalmente apoio, né, das instituições públicas, né, falo pela UF principalmente, né, então a nossa luta é muito grande, né, professora Iracinho, a gente está participando também dessa live e, né, é uma guerreira, né, sendo ela, professor Lindeberg, professor Wesley também, tem lutado muito ultimamente para conseguir aula de campo, professora Cláudia, professor Wilson, professora Zalei já aposentada também durante muito tempo, né, também sempre buscou, né, esse apoio da universidade e aproveitando também a oportunidade para colocar aqui no nosso projeto pedagógico, nós também, né, estabelecemos como obrigatório a ocorrência de, pelo menos, atividade de campo, né, as expedições geográficas já requer, né, há uma necessidade de investimento muito alto em tempos de crise, a gente sabe que é muito difícil, mas a gente tem tentado manter, pelo menos, né, as atividades de campo, seja de um dia, dois dias, né, ou as mais longas, como o professor Lindeberg tem feito, por exemplo, de uma semana, né, mas estamos tentando sempre levar, né, os nossos alunos a conhecer, seja a nossa realidade, né, o nosso estado, de estados vizinhos, né, já fizemos atividade de campo, né, os professores da coordenação de geografia, né, também para os estados, né, para o Maranhão, para o Ceará, né, ou seja, tem conseguido ampliar mais esse nosso horizonte geográfico, então, esperamos realmente que a nossa live tenha contribuído para, né, instigar em vocês também, né, professores, futuros professores, a desenvolver também as suas atividades de campo, claro que, muitas vezes, pela falta de recursos, você não consegue levar os seus alunos para locais mais distantes, mas isso não impede de você também conhecer a nossa realidade local, né, o seu bairro, né, a sua cidade, porque nós sabemos também que muitos dos nossos alunos não conhecem a nossa própria cidade, né, então, também, investigar o que está acontecendo, né, em locais próximos, as escolas, instituições, né, e também contribuir para o planejamento da nossa cidade. Professora Bartira, o professor Valdemir vai voltar para a live, né, ele ajeitou a questão da internet, e ele está voltando. De antemão, eu quero agradecer a presença da professora Bartira, da professoria Assilde, do professor Franck Arcos, do professor Raimundo Wilson, Adilson Ribeiro, Brenda Viana, o Wesley Carneiro, Ronei de Souza, Francílio Amorim, Fábio Dantas, e o professor Davi Rabelo. Até agora, nós identificamos os estados, além do Piauí, o Maranhão, o Ceará, Acre, e o Pernambuco, todos antenados com a brilhante fala do professor Valdemir. Professor, pode, esteja à vontade novamente. Infelizmente, a internet nos deixa um pouco na mão, né, mas eu vou tentar ver se eu consigo compartilhar aqui o restante, é jogo rápido, se é que ainda tem o tempo, né, Ika? Tem sim, professor, pode ficar à vontade, tá? Você pode terminar essa fala novamente. Só preciso ver aqui, né, que eu, deixa eu ver aqui. Apareceu aqui essa tela. Deu aí? Deu aí? Prontinho, apareceu, professor. Pode continuar. Oi? Já apareceu aqui, o seu slide, tá? Você já pode continuar. Eu acho que aparei aqui, né? Foi. É uma pena, eu peço desculpa aí a vocês, né, infelizmente, a internet caiu, né, mas é jogo rápido, aqui, só estava mostrando os modelos lá do laboratório de modelos reduzidos, lá do CPH, aqui a atividade de campo que foi feita em Belo Horizonte, né, na região da cidade e também na Serra do Rolamoça. Aqui a professora Cristina que nos acompanhou durante todo esse trajeto. Na cidade a gente pôde ver o Rogbeck aqui pela Serra do Curral, que é que se forma aqui na Praça do Papa, a gente consegue avistar. E aqui no Rolamoça o efeito da canga que são formações ferríferas que conseguem sustentar essa paisagem por milhões de anos aí devido às diferenças climáticas existentes ao longo do tempo, né? Aqui a foto do pessoal que participou da terceira expedição, Belo Horizonte está lá atrás, né? Aqui atrás, aqui o lindo pôr do sol onde a gente está fazendo a foto. A professora Cristina está aqui, Cristina Augustin, que nos conduziu, foi uma espécie de guia de luxo, né, para nos ajudar. E as considerações finais de forma bem rápida, né? Temos algumas conquistas, a gente consegue diminuir essa dualidade geografia física e geografia social, né? Eu prefiro falar social porque se eu falar humana parece que físico não é humano, né? Parece que é bicho, né? Mas, me desculpa, mas a geografia social é mais adaptada, enfim. As expedições como atividade integrante obrigatória do curso de geografia, isso a gente já convencionou, já conseguimos colocar isso no nosso PPC, que deverá ser uma realidade de outros cursos também, né? Maior integração dos discentes com as instituições internacionais, discentes e docentes, então a gente tem inclusive nessas visitas docentes que vão fazer intercâmbio, que vão fazer pós-graduação, discentes também que terminam e que já estão falando em ir, né? E é uma experiência para a formação tanto do bacharel quanto do licenciado, porque mostra uma realidade local, uma realidade fora do seu local de origem, né? Então imagina sair daqui do Acre e conhecer tudo isso ao longo de uma expedição como essa, né? E consolidamos já depois da segunda expedição, da terceira expedição, né? Já temos uma consolidação, então, das expedições geográficas como atividade essencial para a formação do geógrafo, mas isso, logicamente, como sendo um compromisso institucional, né? Se a universidade, se a administração da universidade não se comprometer a ajudar o curso no sentido de manter uma expedição como essa, nós não temos como fazer isso de forma pessoal. E não existe um edital dentro da universidade, um edital de recursos que possa abarcar todo o gasto com uma viagem, com uma expedição como essa, né? Então, há sim uma, há que haver, né? Um compromisso institucional e, graças a Deus, a gente tem conseguido aqui com a professora Margarida Aquino, que é a atual reitora, né? E tem nos apoiado desde o anterior, que é a professora o menor que para, etc. Então, daqui para frente, a tendência é que a gente, de fato, já consolidou essas expedições aqui no curso. Alguns desafios que daqui para frente certamente teremos e muitos, né? Que é a questão da infraestrutura na instituição, né? Infelizmente, a gente sabe que o momento não é bom, não sabemos o que vai ser daqui para frente, né? O que vai acontecer, né? No âmbito nacional, nacional, mas a gente não pode deixar de brigar, né? Então, a capacidade financeira das instituições talvez sejam menores ainda, mais do que o que já estava, né? E a capacidade financeira dos participantes, dos alunos, por exemplo. Isso também é um limitante, é um desafio, né? Porque eu passar 24 dias na estrada, não é todo mundo que consegue se manter. a universidade tem apoiado com o auxílio, um auxílio, embora não seja o auxílio total para bancar esses dias todos de estadia e de alimentação, mas tem dado, tem ajudado. A gente tem recorrido à iniciativa privada, principalmente agora na terceira expedição, a gente recorreu à iniciativa privada para ajudar no combustível da expedição, né? Porque a universidade estava sem essa parte de contrato, então nós fizemos uma... Tivemos o ajudo da iniciativa privada. E o engajamento de exposição dos discentes e docentes para a execução das expedições. Não existe expedição se não tiver professores comprometidos, dispostos a brigar para sair em uma viagem como essa, não importa se ela é grande, se ela é pequena, porque aqui no Acre tudo para nós é muito longe, né? Então, se você está na bacia sedimentar, você quer ver aí um rio de fundo rochoso você tem que viajar pelo menos 600 quilômetros. Se você não quer ver residuais em ambientes de arenito, você tem que ir para Cuiabá, lá na Chapada dos Guimarães. Aí são 2 mil quilômetros. Então, quer dizer, é tudo muito longe, mas a gente tem feito dessa distância não um impedimento, mas um estímulo para quando os alunos chegarem lá eles se sintam bem à vontade e aproveitem o máximo, né? Então, é isso. Gostaria de deixar mais uma vez o agradecimento a vocês do Piauí, né? A professora Bartira, coordenadora do curso, aos meninos aí, o professor Ícaro, né? Também um agradecimento à professora Iracilde, a minha colega, né? A pessoa que eu tenho muita estima, né? A professora Iracilde Moura, muito obrigado pelo convite inicial, né? Mandar aqui um forte abraço ao professor Wilson também, daí do Piauí, que também é um grande amigo. A todos os colegas, professores da UFAC, colegas, alunos, né? Agradecer a todos os alunos que participaram das expedições, né? Trouxe aqui, estou aqui lançando vocês para o mundo, né? E mostrando o quanto é bom, o quanto foi bom as expedições e quantos serão melhores ainda, né? E plantei a semente, né? Agora vamos viajar, vamos para o Brasil, vamos fazer a expedição. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, professor, senhor, pela explanação, muito bela, vários comentários, né? A sua fala. E agora a gente tem três rodadas de perguntas, onde eu vou fazer aqui na primeira rodada duas perguntas, e aí, se precisar, eu repito novamente depois, tá? A primeira pergunta é de que forma as atividades de campo elas podem ser inseridas de maneira mais efetiva no currículo dos cursos de geografia? E a segunda, como podemos estimular os professores a realizar uma atividade dessa envergadura quando muitos querem e se propõem a realizar uma atividade de campo? Olha, para a primeira questão, o que nós fizemos aqui, né? Como eu coloquei ao longo da explanação, nós sugerimos a inclusão da expedição geográfica nos PPCs do curso, né? Então, no caso do bacharelado, a gente chama de PPC, né? Que é o Projeto Político Curricular e, no caso da licenciatura, o Projeto Político Pedagógico, né? Então, a primeira coisa que fizemos foi elaborar a proposta e apresentar isso para o colegiado de curso, e o colegiado de curso de pronto acatou a nossa ideia com todos os fundamentos que a gente já tinha, por ser uma viagem que era histórica e da própria geografia e que a gente estava resgatando e nós estávamos num momento em que o curso também precisava se reestruturar, se reformular, né? Então, quer dizer, recebemos a comissão do MEC para avaliar o curso e fomos muito bem e a expedição foi muito bem lembrada, né? Inclusive, o relatório da própria comissão do MEC. Então, quer dizer, o primeiro passo foi apresentar a proposta para o colegiado, o colegiado acatar a proposta e nós, através da função de reformulação do curso, nós colocamos ela como sendo uma atividade obrigatória no curso de geografia ser realizada de dois em dois anos. Esse dois em dois anos não é um número cabalístico, né? não é um algo que se diga vai ser a próxima vai ser em 2024 porque tem que ser em 2024. Não. Na verdade, a gente tem que a gente depende muito das condições da universidade, né? Porque a gente não consegue realizar isso sozinho. E, no caso do estímulo aos professores, tem que partir do espírito do próprio professor. ainda bem que nós aqui na UFAC temos conseguido o apoio de professores que realmente queriam ir para a expedição, queriam fazer, queriam contribuir, né? Não é fácil porque a expedição ela não se torna só um trabalho de campo, ela se torna um conjunto de trabalho de campo. Então, vários. Então, todo dia você tem que saber para onde é que vai, o que vai fazer e o que vai avaliar depois, o que isso vai somar para a formação do aluno. Então, é muito puxado. Então, a gente precisa aí de um enganjamento pelo menos nós estamos fazendo com quatro professores. Mas a última agora nós fizemos foram três professores. Foi o professor Alex Sandi Franco e o professor Rodrigo Pereira. Então, quer dizer, nós três a gente conseguiu dar conta da expedição iria até João Pessoa e infelizmente não conseguimos ir. Mas a segunda foram mais, foram quatro professores a gente conseguiu distribuir bem. Então, precisa mesmo só ter vontade e participar das reuniões. Não é fácil na hora da negociação com a instituição. Não é fácil porque você encontra muitos não, você encontra muita dificuldade, é porque o combustível não vai dar, porque não tem só geografia na universidade, porque o pessoal lá da elétrica vai ficar assim, não sei o quê. então, quer dizer, você tem aí uma concorrência que precisa ser vencida e ela só é vencida se tiver professores engajados e alunos também, porque os alunos, eles vão nos ajudar no momento em que a gente não tiver mais força, na verdade. Todos os servidores públicos, nós somos servidores públicos, então tem um momento que, gente, não tem mais o que fazer, disseram que não dá para fazer a expedição, acabou, acabou. Aí é onde tem, onde entra a força dos alunos, porque se os alunos não entrarem junto com os professores pedindo, infelizmente, a gente não consegue fazer a expedição. Verdade. Então, no segundo bloco tem as seguintes perguntas, né, uma delas já, quase que você responde logo na segunda parte, em muitas as questões financeiras de alunos, de que forma podemos romper essas barreiras? E a segunda, quais são as dicas ou sugestões para o melhor planejamento e execução de uma expedição? A primeira falhou a tua voz, eu não consegui ouvir direito. Eu repito novamente. Então, em muitas universidades, há limitações, principalmente, quanto a transporte, além de questões financeiras dos alunos. de que forma podemos romper essas barreiras? Certo. E a segunda, desculpa. A segunda, quais suas dicas ou sugestões para o melhor planejamento e execução de uma expedição? Tá. Bom, na primeira, como eu falei, a gente não vai ter, a universidade, ela não vai ter condições financeiras para bancar a presença do aluno 24 dias, 23 dias na estrada, tendo que arcar com estadia e alimentação. Infelizmente, isso não acontece. A universidade, o que nós conseguimos aqui foi um auxílio, esse auxílio ele chega a 600 reais, na primeira expedição e na segunda nós chegamos a mil reais para cada aluno, então foram 29 alunos e são 29 mil reais, a gente conseguiu isso daí, na segunda também conseguimos mil reais, mas na terceira a gente só conseguiu 500 reais. Quer dizer, não é muita coisa, você vai passar muito tempo fora, mas o que a gente tem pedido para os alunos que pretendem participar das expedições é que aproveitem o tempo para começar a se preparar financeiramente. Existe a possibilidade de você fazer estadia nos campos das universidades, mas isso para a expedição isso não é muito bom porque a gente porque quebra muito o planejamento, às vezes você está previsto chegar numa instituição em um dia X e por problemas às vezes no ônibus, um pneu que fura, alguma coisa, você acaba não chegando e isso dá um problema institucional maior. Então, a gente tem geralmente pedido aos alunos que se preparem para pagar estadias, né, e o que que a comissão tem feito? A gente tem feito uma pesquisa de menor preço, geralmente a faixa de preço, né, só para efeito de informação, a faixa de preço, a média, né, ela gira em torno de 50 reais a diária para cada aluno, de hotel, né, de hotel. Logicamente que esses alunos, eles ficam de três pessoas, quatro pessoas, isso reduz bastante o custo. Então, a gente começa aqui em Rondônia pagando 35 e chega no sul pagando 50, entendeu? É mais ou menos nessa lógica. Então, a recomendação para os alunos que querem participar é começar a se preparar a fazerem algumas atividades que proporcionam o orçamento. Aqui os alunos fizeram bingo, eles fazem cestas de bebidas, cesta de perfumes, eles fazem, participam dos arraiais universitários, tem um arraial universitário onde os alunos têm barraca disponível, eles vendem as coisas deles lá, então, quer dizer, na primeira expedição teve aluno que foi para sinal, eles foram para o sinal pedir dinheiro, eles se viram e no final tudo deu certo, né? É difícil, é difícil, mas se o aluno quiser mesmo participar, ele tem que começar a fazer isso, pegar um dinheirinho aqui, outro ali, já ia economizando, porque uma viagem dessa, por exemplo, de Rio Branco até a Bahia de Guaratuba, ela saiu em torno de 3 mil reais por aluno. né? Se você for colocar o número de áreas de hotel mais alimentação, eu diria que 2 mil e 500 reais dá para o aluno fazer ela todinha sem ter problema nenhum, mas aí tem que regrar na hora da alimentação, né? não pode ter pizza todo dia, né? Enfim, é uma coisa que cada aluno, eles têm que ter essa consciência de que ele não vai poder gastar muito porque ele precisa, o outro dia precisa gastar novamente. Então, a gente tem orientado os alunos dessa forma e eles ficam livres para buscar apoio, a gente faz ofícios, eles vão no supermercado, nas mercearias, em busca de doações, na segunda expedição, nós arrecadamos, eles arrecadaram muita coisa, né? Que, inclusive, sobrou, ainda trouxeram o macarrão instantâneo de lá, ainda trouxeram muita coisa ainda. Então, quer dizer, é uma questão de organização dos próprios alunos e que tem que ser feita. Com relação para melhorar o planejamento, é se antecipar o quanto antes, né? Nós fizemos a expedição esse ano, em março, nós terminamos a terceira expedição, mas agora, nós já estamos pensando no final do ano, já começar as tratativas para realizar a de 2022. Por que isso tem que começar agora? Porque a universidade, ela fecha o orçamento de um ano para o outro. Então, se você quiser fazer uma expedição, se eu quisesse fazer a expedição ano que vem, eu já não conseguiria mais, né? Então, você tem que tratar antes para poder incluir alguma coisa no orçamento quando tiver a reunião no ano que vem, que é para garantir esse dinheiro em 2022. Então, é começar logo essas tratativas, conversar com a, com o reitor, com o pró-reitor, né? Levar um grupo de alunos lá, uma comissão e começar a dizer, ó, nós temos um projeto, esse projeto é do nosso curso, nós precisamos realizar e negociação. Exatamente, professor. Na terceira bloco, a gente tem a seguinte pergunta, né? O professor, inicialmente, fez referência a Humboldt, Carl Ritter. Sabemos que Marechal Rondon fez expedições na Amazônia. Sobre conhecer a Amazônia, quais as orientações e dicas do professor Waldemir? Segunda pergunta, nessas expedições tem relatório final e a partir destes já tem artigos publicados? Como terceira pergunta e última, inclusive você já deve ter respondido já, né, totalmente, quem financia as expedições? A universidade dá apoio financeiro aos estudantes com diárias e em média por aluno quanto fica o orçamento? Acho que essa você já respondeu na pergunta anterior. É, vou começar aqui pelo Marechal Rondon, né, então, é, Marechal Rondon, na verdade, ele foi o cara que estudou a delimitação das fronteiras no Brasil, né, então ele pegou do Paraná, de Foz do Iguaçu, ele passou até a Amazônia e, enfim, contribuiu muito para a delimitação de fronteira, então ele foi o verdadeiro expedicionário, né, sair ali em lombo de burros, né, e cavalos e ganhava mata, né, brigando com índio, etc, mas isso é considerado o Marechal da Paz, né, o Marechal Rondon, ele é tido como um expedicionário que andou muito, que fez muito, implantou a rede de telégrafos no Brasil, integrando a Amazônia ao resto do mundo, ao resto do Brasil, aliás, e que não deu um tiro e não matou nenhum índio, né, então esse é um legado que o Marechal Rondon tem. Aqui na Amazônia, você tem muitos lugares para fazer a expedição, né, a gente estava, inclusive, discutindo aqui com os colegas, né, anteriormente, depois que nós chegamos da terceira, eu, mas para o senhor Rodrigo e para o senhor Alex, né, em fazer uma expedição para o Monte Roraima. O Monte Roraima, ele é um lugar fantástico do ponto de vista geográfico, né, tanto de culturas diferentes, embora esteja dentro da Amazônia, mas também do ponto de vista da organização geológica e geomorfológica, você tem diversos tipos de rocha, diversas formações, sem falar que é um lugar emblemático, né, dentro da Amazônia é um lugar que realmente vale a pena conhecer. Então, tem o Monte Roraima, aqui no Acre, eu não sei se a pessoa que fez a pergunta e quer visitar, né, mas estaremos esperando aqui de braços abertos, né, a gente tem a própria Serra do Divisor que dá para fazer, embora seja difícil o transporte até lá porque é de barco, mas quem está na chuva é para se molhar, né, então a gente tem aqui também a parte do Peru, nós estamos fazendo fronteira com o Peru, ele está aqui a 350 quilômetros, a gente já está na primeira cidade peruana, que é a Inapare, então se atravessa o Rio Acre, e já estará dentro do Peru e pode ir até Puerto Maldonado com mais de 200 quilômetros de carro numa estrada fantástica, uma estrada que não tem um buraco, né, então se você andar um pouquinho mais, você chega no pé dos Andes, então vai da disponibilidade e da vontade de fazer para cá, e também, fora isso, a gente ainda tem a Floresta Amazônica que em alguns lugares por aqui a gente ainda consegue, a gente ainda tem ela intacta ainda, embora estejamos na última fronteira agropecuária, né, mas esperamos aqui com todo prazer, se vocês quiserem fazer uma expedição para cá, né. Na segunda pergunta sobre os artigos, a gente iniciou a escrita de um livro, esse livro, ele deve sair ainda esse ano, sobre as expedições, pelo menos a da segunda expedição, e deve ser publicado, mas nós já tivemos aqui defesa de monografia, alunos que fizeram monografias sobre a expedição, ele viajou e coletou dados e fez, nós já tivemos artigo publicado, tem inclusive um artigo no prelo e na apresentação que eu mostrei, que é um artigo elaborado pelo professor Anderson, Rodrigo, eu e o professor Genivaldo, né, que vai ser publicado agora em julho na revista do programa de pós-graduação daqui, né, e sem falar nas diversas atividades, se você for fazer, se a gente for fazer realmente o bom uso de todo o trajeto que a expedição faz, ela dá diversas monografias, ela dá inclusive dissertação de mestrado, entendeu, para você ter uma ideia. Então, nós fizemos também o professor Rodrigo, junto com alguns bolsistas, né, fizemos coleta de sedimentos em suspensão dos grandes rios por onde a expedição passava, né, então, na primeira eu fiz isso, então, a gente coletou aqui durante a viagem inteira até o Rio Grande do Sul, nós coletamos material de todos os grandes rios, começando com o Rio Madeira e terminando lá com o Rio dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul, que foi, assim, fantástico, e trouxemos esse material para o laboratório para fazer análise sobre a concentração de sedimentos de suspensão, metal, uma série de coisas. Então, é um trajeto que dá para aproveitar muito, muito mesmo, e você vai ter material aí para, se for professor, para dar aula para o resto da vida usando as suas fotos, não botar lá na fonte foto do Google, né, você vai usar a sua foto, né, e com uma experiência de que foi você que esteve lá e viu com seus próprios olhos, então, é indescritível. Quem financia a expedição, né, aí eu já falei um pouco para vocês, a universidade entra com uma parte, geralmente ela entra com a diária dos servidores, que já é muito difícil de conseguir, esse número de diárias, né, ela entra com o ônibus, o combustível, que já é muita coisa, né, e aqui a universidade ainda conseguiu dar um auxílio para cada aluno, na primeira e segunda expedição, ela conseguiu dar mil reais para cada um, né, com muito esforço, e na terceira conseguiu dar 500 reais, a situação também não era tão boa, mas é como eu falei, esse valor para cada aluno, ele não dá para custear uma viagem inteira como essa, dependendo do trajeto que você vai fazer, o percurso que você vai fazer, então tem que lançar a mão aí da iniciativa privada, né, ir nos supermercados, político, né, o meio político também costuma ajudar, deputado, prefeito, vereador, esse povo pedir doação, e o pessoal tem conseguido muita coisa, né, água, uma série, agora dessa vez conseguiram tanta água que sobrou, né, quer dizer, já não gastou com água, né, então, tem que ter esse movimento e os alunos têm que estar atentos a isso, fazer bingo, fazer rifa, né, usar o que a universidade faz anualmente, como arraial, ter uma barraquinha lá para vender alguma coisa, então, quer dizer, eles arrecadaram muito dinheiro com isso, alguns, né, não são todos, porque tem, tem muitos que, a grande maioria, por exemplo, não vai, não é porque tem o dinheiro guardado, o pai ajuda, a mãe, assim vai indo, mas a gente tem conseguido manter uma média aí, até boa de participação nas expedições. Ok, então, mais uma vez, agradecer ao professor, tá, a professora Bastida também gostaria de agradecer, eu estou entrando aqui, muito obrigado pelo convite, tá, professor? professora Bastida, com você, quero agradecer. Então, professor Valdemir, então, agradecer, né, pela sua disponibilidade, né, em discutir um pouco a sua experiência, riquíssima, né, então, dá até um pouquinho de inveja, né, de tantos lugares que você conseguiu, né, com seus alunos, conhecer, né, levá-los a, né, a conhecer aquela realidade com olhar geográfico, efetivamente, né, então, isso é muito importante, né, então, socializar um pouco da sua experiência foi muito enriquecedor, né, então, eu estava até falando no momento que você estava retornando, né, que também aqui na universidade, né, a professora da Ciência estava até colocando aí no chat também, que é uma dificuldade muito grande que nós temos, né, de buscar, de conseguir apoio, né, apesar do nosso projeto pedagógico, nós também indicarmos, né, como obrigatória a realização de trabalhos de campos, mas nós sabemos que nem sempre é possível, né, e nesses últimos meses e anos com a crise econômica, né, então, e nas universidades, né, nós sabemos que a dificuldade aumentou, mas estamos sempre lutando, buscando, né, realizar um conjunto de atividades para, claro, que não expedições com essa grandiosidade, mas levar os nossos alunos a conhecerem, né, seja o nosso estado, né, os estados vizinhos, né, até à medida que é possível que também os alunos têm condições de acompanhar, né, infelizmente eu não consegui cursar, né, as disciplinas lá na UFMG na época que vocês cursaram, né, só conheci a instituição só depois, mas tive o prazer também de conhecer o IGC, de usufruir do laboratório, né, de segmentologia, né, minhas análises foram feitas lá, eu levei, né, fui de carro, né, posso dizer que também fiz a minha expedição própria, né, porque fui de carro quatro vezes para Belo Horizonte, né, então, para Minas Gerais, então, não deixa de ser, né, de também permitir um pouco uma expedição particular e, claro, os do FURI, de toda a estrutura, né, nossos laboratórios aqui na universidade ainda estão sendo estruturados, né, já melhorou bastante nos últimos anos, mas ainda temos que buscar melhorar ainda mais para permitir, né, que os nossos alunos tenham, né, é um ensino com maior qualidade, nós sabemos que os laboratórios proporcionam isso, e quem sabe no futuro também conseguir um bacharelado, né, já discutimos em alguns momentos com os nossos alunos, mas, né, na atual conjuntura a gente sabe que é bem difícil por tudo o que existe, então, realmente é um prazer conhecê-la, né, aproveitar também aqui para, a professora da Cíntia como ela está também assistindo, né, para colocar que o ato dela de apostadoria saiu esses dias, né, então, agradecer por todo o apoio, por toda a dedicação, mas sabemos, até quem conhece a Cíntia sabe que é incansável, ninguém consegue acompanhar a Cíntia nas aulas de campo, eu desisto, eu volto para metade do caminho, porque, realmente, ela é incansável, né, então, ela sabe que sempre fala disso, né, e, claro, né, todo, tudo que ela, que ela já contribuiu para o curso de geografia e para o estado do Piauí, né, como um todo, e, consequentemente, felizmente, ela vai continuar no mestrado, né, então, vamos sair da, né, usufruir, vamos dizer assim, da sua companhia, né, dos seus trabalhos de campo, né, da sua energia, que é realmente, né, sensacional. Então, Iracilde, né, então, obrigada por tudo, e, claro, estaremos juntos aí, né, para o que deve é. Então, obrigada, professor, e quem sabe, um dia estaremos também lá no Acre, né, fazendo alguma inscrição, ou algum, né, um trabalho de campo mesmo, né, algo mais rápido, mas que possamos estar realmente conhecendo também as belezas lá do Acre. Então, parabéns e obrigado, e boa noite a todos os participantes, professores, alunos, que puderam compartilhar um pouco dessa live hoje com a gente. Então, obrigado, Berlano, obrigado, Icaro também, cansáveis aí, para que não dê certo. o Acre também está de parabéns. Obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço mais uma vez, obrigado a você, né, pelo convite, ao excelente evento, ao Verlando, pelo apoio aí, o professor Icaro, né, um grande abraço para a professora Iracildi novamente, parabéns pelo ato de aposentadoria, né, certamente deixou um legado muito grande aí na UFPI, na geografia da UFPI, não tenham dúvidas, né, e mais uma vez, agradecer todos os alunos que participaram das expedições, os expedicionários, né, e também aqueles alunos que ainda não foram da nossa geografia aqui do Acre, e também os alunos aí do Piauí que nos assistiram, aos professores, né, docentes, colegas que estão nos assistindo, muito obrigado também pela paciência e por ter assistido a live, espero ter gostado, a semente está plantada, né, Bartir, agora, muito obrigado, conseguimos, isso, valeu, professor, muitos agradecimentos, elogios ao senhor com os comentários no chat da live, professor Leilson, professor Raimundo Wilson também estão mandando um abraço geográfico ao senhor, tá, então agradeço mais uma vez, agradeço mais uma vez a você, né, pela sua contribuição, pelo seu aceite, né, ao convite, e sempre que precisar, estaremos à disposição também, assim como você esteve, tá? Beleza, obrigado, vamos à luta, você é a parte fundamental nisso aí. Com certeza. Vamos para frente, Berlano. Obrigado. pessoal, então vamos aos avisos finais, né, por fim, né, vou fazer o convite a vocês à nossa última webconferência, que será dia 28, quinta-feira, nesse mesmo horário, às 19 horas, horário de Brasília, dessa vez, a webconferência será com a professora doutora Dice Maria Antunes Suertegaray, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela vai vir com o tema, é o papel da geografia, o papel da ciência geográfica na atual conjuntura da Covid-19. E antes da live da professora Dice, a gente vai ter, às 18 horas, também quinta-feira, iniciando a nossa noite, a live, né, dialogando sobre a importância do geógrafo em tempos de pandemia. Então, essa live vai antecipar a live da, esse antes, né, da live da professora Dice, e vai ter como palestrantes, né, a professora Mugiane, a professora doutora Mugiane Oliveira Brito, o professor doutor Antônio Cardoso Façanha, e o professor doutorando Wesley Pinto Carneiro, ambos, todos da UF, né, e isso será mediado pela nossa coordenadora, a professora doutora Bachira Araújo da Silva Viana. Então, já se inscrevam no canal, estejam atentos às informações, e aí, quinta-feira, às 18 horas, a partir das 18 horas, a gente se encontra novamente aqui para mais um encontro, e o nosso último, digamos assim, último ato, digamos assim, de comemoração ao Dia dos Geógrafos. Então, agradeço novamente a participação de todos e todas, e até quinta-feira. Uma boa noite. Obrigado.